Dois Seis Sete Calma Oito, virou Um Dois Tum 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 Passa Volta Pliei Virou Tum 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 Cabeça Tum Ei Já virou 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 Vem 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 Ei Rola Tum Tum Virou Ei Ei Cloche Volta, fechou Ei, passa o braço Ei Um, 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 um Entrou correio Vai, 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 vai Entrando em Naruto Fechou, passou Ei 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 Ei! Ei! Caminhou!